Bem-vindo ao Novas Cenas do Meu Jogo! E hoje tem outras pessoas de videogames para dar credibilidade ao projeto. Recebam o Pac Mendes e a Luft, a Sônica e mais de mil outros que estão lá no fundo. Pode ir mostrar as cenas. Música E como o Castero do Sornero? Música Música Música